Aqui ó, voltando para o parque aqui ó Direto para o parque, o parque tem tudo isso aqui ó Tem uma natureza e tudo Aí que tudo está piorando A minha fazenda vai ter tudo isso aí Se Deus quiser Um monte aqui ó Está até cantando para vocês Olha que eles dando volta ali ó Cuidado aí senhor meu garfinho Aí ó Olha aqui ó Olha o monte, deixa eu ver essa linha aí Deixa eu ver essa linha aí Deixa eu ver essa linha Olha o monte pessoal Muito obrigado aí por compartilhar o meu tweet aí Por assistir e ver o parque Olha o monte